Olá, meninas, meninos, boa noite. Olha aqui o que é que eu tô trazendo hoje, passo a passo vai ser dessa lindeza aqui, certo? Olha que lindo e maravilhoso está no piquinho de pato, certo? Encapado, pontinhas bordadas, certo? Espero que vocês gostem, já gostando, não esqueçam de deixar um joinha aí pra mim, deixar um comentário, né, dizer que gostou, que eu sei que vocês vão gostar, né? Então, vamos para o passo a passo desse lindo laço. É... pra esse laço, a gente vai precisar de... Dois pedaços com 75 centímetros, certo? Talvez sobre um centímetro, um e setenta e quatro, mas eu coloco 75, porque é melhor sobrar do que faltar. Certo? A minha filha tá presa, deixa eu tirar aqui. Pronto, ó. 75 centímetros, dois, dois pedaços, certo? Dois pedaços com 75 centímetros, certo? Ok? Vou medir aqui na... Na outra medida. Certo? Pras minhas amigas estrangeiras, certo? Se eu virar aqui, vai dar, ó, 75 centímetros, certo? A fita é a fita número nove. Número nove. E eu tô usando essa fita aqui da Alpet, ó, que fita linda. Tô usando essa da Alpet, e esse aqui é da Sinibu, certo? E... Vou precisar de dois pedaços, certo? Eu já fiz a minha base, certo? Essa base é um laço cruzado, né, com três pedaços de 26 centímetros, e dois pedaços com 12 centímetros, certo? Porque eu dou uma cortadinha, eu boto 12 centímetros, porque, às vezes, a gente pode dar uma errada no corte, e aí você vai ter como consertar, certo? Então, eu prefiro botar um centímetro a mais na ponta, porque aí eu vou ter, é, liberdade de cortar ela, como eu bem entender, no tamanho, entendeu? Posso diminuir, ou posso deixar os 12, certo? Eu já fiz a minha base... Pra esse laço, certo? Já fiz a minha base, ela já tá aqui bordadinha, ó. Fiz um bordado diferente, certo? As pontas são colocadas de fora a parte, né? Então, tá aqui a base. Meu bico de pato já está coberto, né, encapado. É o de seis centímetros, certo? Já tá aqui com a fita do acabamento, já colei ela aqui, pra facilitar na hora que eu for colar. E, é, eu já tenho uma parte dele pronta, gente. Olha que coisa linda, certo? Eu deixei uma parte dele pronta, pra que o vídeo não ficasse muito grande. Mas, eu vou explicar com duas fitas, porque ele tem esquerda e direita, certo? Então, eu botei duas fitas, porque eu vou fazer duas dobraduras. Então, pra que vocês entendam como é a forma da dobradura, eu coloquei duas aqui, tá certo? Pra que a gente não se perca na hora de fazer a dobradura. Do mais, nós vamos precisar de linha e agulha, tesoura, cola quente, cola fria, bico de pato, alfinete. Um aplique da sua preferência, né? E, eu comprei a tesoura nova, que a minha tesoura tava cega, gente. Enfim, né? São esses os materiais que a gente vai precisar, certo? Então, vamos lá. Eu já tenho a minha linha e agulha aqui. Eu tenho três agulhas com linha, que caso uma não dê, a outra já está no ponto aqui. Certo? Vai pra ali. E essa vai pra ali. Pronto, gente. Agora, a gente vai fazer assim. Tô aqui os meus dois pedaços, né? E uma dobradura vai ser nesse formato, certo? Pra quem já fez o laço quelha, o tradicional mesmo, que não é feito com pedaço de fita, e depois juntado, ele é feito com uma fita inteira, conhece a dobradura. É a mesma dobradura do laço quelha, certo? Então, eu tenho essa parte aqui dobrada nessa posição, certo? Pra que eu tenha essa parte nessa posição, eu preciso fazer a dobradura desse jeito, certo? Eu vou medir aqui oito centímetros. Vou botar um alfinete aqui pra não desmarcar. Explicar pra vocês bem direitinho. Eu vou precisar ter oito centímetros aqui, ó, certo? Não sei se tá dando pra ver direitinho, mas isso aqui é oito centímetros. Do mesmo lado. Na mesma, na outra fita, eu também vou medir oito centímetros, ok? Então, tá aqui as duas fitas medidas, certo? Então, eu vou fazer essa dobradura assim, certo? Nesse formato aqui, eu vou logo fechar aqui, ó, certo? Vou botar um bico de pata aqui pra segurar. Pronto. Aqui é o começo. Aqui vai ser o começo da dobradura de um lado. Observe o lado que ela tá dobrada. Esse aqui, eu vou fazer dessa forma. Se eu fizer dessa forma, eu não vou ter esse efeito que eu quero nessa outra, nessa outra aqui, né? Então, eu tenho que fazer ela desse jeito, certo? O que é que acontece? Essa parte aqui, ela vai ter que ficar pra fora, ok? Ó. Ela vai ficar desse jeito, né? Ó. Vou passar a fita aqui por baixo, certo? Observe. Vou soltar aqui pra você ver como é que tá. Observe que elas estão pro mesmo lado, certo? Então, vou arrumar de novo aqui. Ó. Vou fazer aqui, ó. 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 Vou fechar, ó. O cantinho tem que ficar bem retinho aqui, bem certinho. Eu vou passar aqui pra baixo, ó. Certo? Passei aqui pra baixo. Vou botar um bico de pata aqui por enquanto. Agora, a gente vai observar que elas têm que ficar desse jeito, certo? Errado. É nessa posição, ó. Aí, agora, porque do jeito que eu tinha feito, a parte verde, ela ia ficar pra dentro. E eu não quero ela pra dentro, eu quero ela pra fora. Eu vou fazer isso. Passar por baixo. Essa dobradura aqui, você já sabe, né? Ó. Vou mostrar pra vocês agora. Se eu fizer tudo do mesmo jeito, como é que vai ficar. Ó. Elas não casam. Certo? E elas têm que ficar casadas. Entendeu? Então, vamos lá. Vou marcar aqui na outra ponta. Cadê? Marcar aqui os oito centímetros, porque... Eu tinha marcado do outro lado, ó. Se eu fizer tudo pro mesmo lado, elas não vão casar no final. Só tirar o toque desse outro celular. Então, ó. Aí, eu vou descer aqui, ó. Vou fazer isso. Ó. Vou descer. Vou descer. Até aqui, né? Tá tudo tranquilo, né? Ó. Elas têm que ficar assim. Quando você fizer a dobradura, você vai juntar aqui. Se ficar nesse formato, pode continuar que tá certo. Tá bom? Esse aqui é o formato que tem que ficar. Porque se você fizer elas tudo pra um lado só, quando você for armar, não vai dar esse efeito, certo? Esse encontro dessas duas dobraduras. Observe que aqui embaixo tá diferente. Então, aqui tem que ficar do mesmo jeito, certo? Então, vamos lá. Vou botar essa fita aqui pra cá. Porque eu já tenho um lado pronto. Então, eu botei as duas aqui pra mostrar pra vocês como é que ia ficar. Então, essa fita aqui, eu vou fazer um outro laço com essa fita. Tem 70 centímetros de fita ali. Que vai me servir pra eu fazer uma outra coisa. Eu só queria demonstrar pra vocês. Porque eu já tenho o outro lado pronto, certo? Então, vamos lá. Eu vou... Já fiz aqui a dobradura, né? Agora, eu vou dar um ponto aqui, ó. Certo? Tirar o pico de pato. Tiro o alfinete, que eu não preciso mais dele. Agora, eu pego essa fita, ó. Trago pra cá. Trago ela rente aqui. No que eu trouxe ela rente, eu vou dar um ponto aqui, ó. Pronto. Segurei ela aqui. Aí, eu vou fazer essa dobradura, ó. Trago pra cá. Bem retinho aqui, ó. Certo? Eu pego essa fita e jogo ela por cima. Esse aqui é a dobradura do laço queira, certo? Do que você fez isso, você traz aqui, ó. Trouxe pra cá. Jogou essa por cima, certo? Jogou essa por cima, você firma aqui as pontinhas, ó. E prende tudo, certo? Prende tudinho aqui. Ok? Ó. Vamos mais outra dobradura, ó. Botou pra baixo. O que você botou pra baixo, você sobe a fita, certo? Subiu. Colocou retinho aqui. Afirma aqui o biquinho, ó. Esse biquinho. Fecha ele e traz pra cá. Trouxe pra cá. Pegou a fita e jogou pra cá. Tô fazendo bem devagarinho. Pra que vocês possam pegar. Aí, agora, eu vou e... Dou o meu pontinho aqui. Só ajeitar aqui pra... Pra ficar bem retinho. Ó. Como é que fica a pontinha. Ficou uma pontinha bem retinha. Aí, você vai dar o seu ponto. Segurando todas as fitas, ó. Certo? Eu vou segurar aqui com o biquinho de pato, ó. Pra que eu possa ter mais... Liberdade pra trabalhar aqui e não soltar. Botei ela pra baixo. Fiz aqui... Aquele chamado tetuzinho de uma casa. Jogo a fita pra lá, ó. Sou assim. Joguei pra cá. Fechei aqui. Ó, o biquinho aqui, ó. Trago esse biquinho aqui. Seguro aqui, ó. Seguro aqui. Aí, eu já trago aqui a fita, ó. Trago a fita pra cá. E prendo tudo. Ajusto. Boto tudo bem juntinho aqui. E seguro, ó. Nós vamos precisar de nove... Nove ondinhas dessas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Certo? A diferença dele pro laço queira... É o formato que você vai finalizar e a quantidade de ondinha que você vai fazer, tá certo? Vamos lá. E esse é o processo até o final. Trouxe aqui. E... Mais uma vez. Trouxe, fecha aqui. Joga a fita pra cá, ó. Aí, prende aqui tudinho. Vou tirando. E vou segurando com o bico de pato. O bico de pato segurando aqui, você tem mais liberdade pra manusear a fita. Ó. Coloquei assim. Ela vem bem retinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tem que ficar retinha aqui. Só que você apoia o seu dedo aqui e passa a fita pra lá, ó. Traz aqui, ó. Aí, já faz isso, ó. Fechou aqui. Aí, vem pra cá. Pra o lado onde tá a agulha. Aí, aqui, você dá o seu pontinho. Traz aqui a linha. Opa, pegou aqui no bico de pato. Peraí. Pronto. Só ajeitar aqui. E... Eu vou tirar essa parte... Essa... Peraí. Tirar essa aqui, que eu... Eu furei muito embaixo. Peraí, deixa eu tirar a agulha aqui, ó. Eu tirar a agulha sem precisar cortá-la. Certo? Vou de novo. Vou repetir essa ondinha. Pra que eu faça o direito. Pronto. Eu tinha... Eu coloquei muito, muito longe da pontinha. Eu tô ligada aqui na... Na câmera e acabo que... Não presta atenção o que é que eu tô fazendo aqui embaixo. Ó. Ela tem que ficar retinha assim. Ficou retinha? Segura aqui. Vem com a agulha. E espeta aqui na pontinha. Que eu não botei muito na pontinha. Por isso que eu tirei de novo. Pronto. Aí, agora, eu venho de novo. Faço isso. Dobro. Pega aqui a pontinha. Opa, deu uma fugida. Desculpe. Ó. Peguei aqui a pontinha. Ó. Pronto. Agora, eu vou pra última ondinha. Vou tirar aqui. Vou ajustar tudinho, ó. Tá tudo certinho aqui, ó. Vou prender aqui de novo. Pronto. Agora, eu vou fazer... A última parte. Certo? Ó. Vou dobrar aqui, ó. Vendo como é, ó. Sobra essa pontinha, né? Mas, o intuito é sobrar essa pontinha. Deixa eu só dar uma seladinha aqui, pra eu poder finalizar. Não tô cortando a fita, não. Tô cortando só os fiapinhos. Aí, aqui, eu vou selar. Pronto. Aí, agora, eu vou fazer isso. Ó. No que eu fiz isso, ó. Vai sobrar... Vai sobrar essa pontinha. Certo? O que é que você faz com essa pontinha? Você vai pegar aqui a sua cola. Vou passar um pouquinho aqui. Passou um pouquinho de cola, aí você fecha, ó. Certo? Fecha aqui, dá uma seguradinha. Fez aqui o biquinho, ó. Só segurar um pouquinho aqui, pra poder a cola firmar. Ó. Certo? Aí, agora... Aqui, ainda não secou direito. Deixa eu só... Vou trazer a pontinha pra cá. Certo? Eu tiro aqui a cola que colou no meu dedo. Vou pegar a minha pontinha, que sobrou, e vou... Só preciso que ela segure aqui. Porque ainda não tá segurada direito, porque a cola não secou. Certo? Pronto. Aí, agora, eu faço isso. Vou tirar o pico de pato. Vou unir tudinho aqui, ó. Puxar aqui. Todas as pontas estão aqui. Vou fazer o meu arremate. Travei minha linha. E faço o arremate. Pronto. Agora... Só ajeitar aqui, ó. Porque não colou ainda direito. Eu vou virar aqui, ó. Quando não colar direito, você vira aqui, ó. Bota mais um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho, que é pra não fazer meladeiro, né? Fazer meladeiro. Aí, aí, você aperta de novo aqui. Pra cola poder segurar. Aí, agora, eu desviro, ó. Pronto. Agora, tá coladinho. Certo? Agora, vamos aqui, essa parte, ó. Deixa eu selar, que eu não selei a fita. Não sei o que é cor, que eu não selei. Pronto. Vou passar uma colinha aqui, ó. Aí, eu vou trazer a pontinha dela pra cá, ó. E vou colar aqui. Segura aqui. Dou uma... Seguradinha aqui pra ela poder secar, né? Que a cola dá uma demoradazinha, mas... Pronto. Tá aqui. Tudo aqui prontinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, a gente vai fazer... Vamos pegar a nossa cola. Vamos colocar um pouco de cola aqui. Observe onde é que eu tô colocando, certo? Deixa eu descer aqui. Um pouquinho aqui, ó. Abro aqui, ó. Coloco um pouco aqui. Abro aqui. Coloco aqui também. Vou colocar em todos os espaços, ó. Todos os espaços. Pouco, gente, viu? Tô só melando aqui. Todo canto, ó. Aqui. 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 Aqui também. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Aqui. Opa. Aqui, ó. Aqui. E por último aqui. Pronto. Dei cola nela todinha. Agora. Vou centralizar ela aqui, ó. Vou apertar ela. Vou apertar ela. Observe, ó. Vou trazer aqui pra vocês verem, ó. Certo, ó? Aí, eu vou botar aqui um... Um bico de pata aqui. Vou botar outro bico de pata aqui e ela vai ficar assim. Eu vou dar a pausa pra ela secar e volto quando ela estiver seca, tá bom? Pronto, meninas, ó. Tá aqui, agora eu vou tirar aqui os biquinho de pato, ó. Dá pra ler. Aí, agora eu vou dar só uma arrumadinha, ó. Pra ela ficar um pouquinho mais armada, ó. Aí, nós temos aqui as duas partes. Olha o efeito que dá a fita. Olha pra isso. Né? Agora, eu vou só colar elas aqui. Aliás, eu não vou colar. Eu vou dar um ponto pra ter mais uma segurança, né? Eu vou costurar aqui. Costurar, pontilhar, né? Como vocês conhecem aí. Vou unir aqui as duas pontas com a tesoura. Com a tesoura, ó. Gente, aqui já é... Deixa eu ver a hora. Já é meia-noite e vinte. Por isso que eu tô trocando tudo aqui. Ó. Vou subir aqui. Eu vou juntar elas aqui pra que... Elas não se soltem, né? Vou unir as duas partes aqui. Vou subir de novo. Ó. Ó. Mais aqui. Porque elas ficam muito fininhas aqui pra você colocar cola quente. Talvez ela não tenha uma sustentação boa, né? Então, é melhor a gente pontilhar aqui. Não sei se eu tô falando baixo demais, gente. Mas que qualquer coisa, vai tá todas as medidas de tudo aí na descrição, certo? Se vocês quiserem dar uma olhadinha nas minhas prelites, que tem aí... Tem uns laços bem legais, viu? Pra vocês estarem vendo. Já não... Já é... Deixando o likezinho de vocês aí. Ó como é que fica aqui atrás. Que é as costas, certo? Espero que vocês tenham gostado do laço. E consigam fazer. Se você não conseguir de primeira logo assim, você não desista, tá certo? Continue tentando. Que, com certeza, a sua perseverança vai fazer com que você consiga parar o vídeo, dar uma pausa, volta. Certo? Porque não tem muito... Não tem mistério, não. Viu? Aqui... Vou finalizar aqui. Certo? É um laço muito lindo, gente. Você pode estar fazendo ele na cor que você quiser. Branco, vermelho. Você pode estar usando o aplique que você quiser. Uma chuva de pérola, sabe? Tudo fica lindo. Ó. Vendo como é que ele fica aqui atrás? Agora, eu vou vir aqui, eu vou tirar só esse espelhinho daqui, pra não atrapalhar aqui a visão de vocês. Eu vou já colar o bico de pata aqui na minha base, certo? Pra não amassar o laço na hora que eu for colar, aí eu já faço isso, certo? Opa. Já boto aqui. Centralizar aqui mesmo, ao meio. Bom, já deixei a fita aqui, ó. Deixei a fita coladinha aqui, aí eu só faço descer ela aqui. Ó. Mas, primeiro eu vou colocar aqui, uma colinha aqui em cima. Eu vou colocar bem, bem um pouco assim, mais, é, como é que você disse, pra que a borboleta, é, que eu, é, grude bem. O nome desse laço aqui é laço borboleta em 3D 2. 2, certo? Porque eu já tenho o 1 aí, ó. Que você vai centralizar, deixando aqui igual, ó. Certo? Vendo aqui, bem igualzinho. Deixa eu dar apertadinho assim, ó. Ó, como é que fica. Certo? Você pode tá deixando a sua ponta grande ou pequena. Essa daqui, eu dei uma diminuída nas pontas, né? Você observa que ficou menor. Porque eu cortei, eu botei 12 centímetros, mas aí eu fui cortando pra que eu não queria que ela ficasse com a ponta muito grande, certo? Pronto. Aí, agora, eu vou passar a minha fita aqui, ó. A ponta, você fala o tamanho que você quiser. Porque tem gente que gosta da ponta grande, né? Eu já não gosto muito, não. Por isso que eu dou uma diminuída. A não ser quando a cliente me pede, eu quero um laço, assim, com as pontas bem grandes. Aí, eu faço. A minha base, eu já, como eu já falei, eu coloquei três pedaços com 26 centímetros, certo? Pra ficar um tamanho bom. Porque ele também não combina com a base muito grande. Certo? Certo? Agora, você abre aqui as pontas, tá? Vai ficar tudo igual. Se você tiver um aplique de borboleta, né? Você pode tá colocando aqui em cima. Fica lindo. Vocês usem a criatividade de vocês aí no aplique, tá? Só dar uma cortadinha aqui, que eu vou finalizar aqui. Vai sobrar só um pontinho. Pronto. Desculpa se eu tiver fugido aí um pouco, tá? Ó. Você dá uma puxada assim na ponta, pra ela... Ó, como fica lindo, gente. Esse laço aqui, ele é um laço, assim, apaixonante, certo? Ó. Eu vou tá usando essa bonequinha aqui, certo? É uma fadinha. Aí, eu cortei um pedacinho de feltro e eu vou colocar aqui atrás. Pra tá finalizando o laço, certo? Vou centralizar bem aqui, assim. Um pedacinho de feltro. Em seguida, eu já vou colocar a cola quente, certo? Vou afastar um pouquinho aqui. Soltou. Soltou um pouquinho aqui. Pronto. Cola quente grudou no meu dedo, gente. Pronto. Agora aqui, eu vou vir aqui. Pronto. Pronto. Eu vou centralizar mesmo aqui no meio da minha bonequinha. Da minha... Do meu laço, ó. Segurar um pouquinho. Vou tirar aqui um pouco essas coisas daqui, pra não... Tá meio que bagunçadinho, né? Deixa eu fechar aqui minha cola. Dá uma limpeza no laço, né? Porque tá com uns fiapinhos de... De cola. Dá uma arrumadinha aqui, ó. Ó, como ele fica todo igualzinho. E foi esse, gente, o passo a passo de hoje, que eu trouxe pra vocês. Certo? É... Essa ponta aqui, eu fiz bordada com... Com manta de estraz, ó. Já esse aqui, eu coloquei só a pérola, a pérola número 3, ó. Vou tirar as pontinhas aqui. E foi esse, gente. Um cheiro, um abraço bem forte. Um ótimo final de noite pra vocês, tá? Tchau, tchau.